Tiranitar é contigo, cara. Ice Fang. Não, Tiranitar, não. Não, não morra, cara. Não morra, pelo amor de Deus. Earthquake. Quebra esse cara. Puts, grila, mano. Que saco. Não morre, mano. Por favor. Vamos lá. Ice Fang. Ai, caceta. Tá muito difícil, mano. Tá muito difícil. E aí, pessoal. Tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui com a saga Pokémon. E, galera, eu consegui finalmente aqui as duas Águas Berries que a Sarah precisava para fortificar a Miltank. E ela acabou de me dar aqui esse negócio aqui. Arco de Violino. E agora nós precisamos entregar com o Vitor. É. Temos que completar a quest com o Vitor. E essa quest do cinema tá aqui ainda. Tá tenso. Mas, enfim. Vamos voltar lá. Spawn. Matheus, que tá doadinho dele mesmo. E vamos... Eita. WTF? Eita. Estamos aqui. Beleza. Vitor, consegui terminar a missão. Obrigado. É sempre bom ajudar o próximo. Se todos fossem assim, o mundo seria melhor. Lembre-se que tem várias pessoas precisando de ajuda na cidade. Beleza. Quest completada. Agora, vamos aqui ver o que que temos aqui. Gente metida. Face e Horn. Tem uma menina na cidade de Olivine chamada Shakira e ela se acha a melhor de todas. Eu estudei com ela e não suporto gente metida. Não consegui fazê-la mudar de vida. Quem sabe você lutando com ela consiga dar um bom exemplo. Vença ela. Beleza. Mas eu já lutei com ela. Eu vou voltar lá pra mostrar pra vocês quem é essa Shakira aí. Mas eu já lutei com ela e já peguei a Face e Horn. Eu já lutei com ela. Ela tava aqui, ó. Não. Ela tá aqui. Eu acho. É. Essa moça aqui. Shakira. Exatamente. Eu lutei com ela e eu já peguei. Vamos aqui em casa rapidinho. Eu peguei o Fresh Horn. Ó. Tem aqui. Fresh Horn. Gente metida. Quest completada. Vamos voltar lá no Matheus e spawn o Matheus. E vamos terminar aqui a missão. Hahaha. Eu sabia que você conseguiria e daria uma boa missão nela. Amei o presente. Beleza. Mais uma quest. Vamos lá. Vamos ver. Converse com o Marley. Ocarina. Vai à cidade de Olivine e vença o líder do ginásio. Pista para entrar no gym. Olha lá, hein. Mais uma dificuldade. Ao lado direito da porta há uma espécie de cavidade rochosa. Coloque um Pokémon seu de porte pequeno preferencialmente dentro dessa cavidade que irá abrir a porta e depois de entrar retire o Pokémon. Caracas, mano. Porte pequeno? O único que eu... Bom, aqui na minha barra que eu tenho aqui é o Blastoise e o menorzinho. Para mim, esses meus Pokémon são todos grandinhos. O Aggron é mais ou menos no mesmo porte do Blastoise. Olha lá. Com a coisa maior. O Gengar ele é mais ou menos no mesmo porte. Olha lá. São todos mais ou menos no mesmo porte. Galera, quero pedir desculpas aí pela minha voz que está meio esquisita. Hoje eu não estou muito legal. Mas eu precisava muito gravar esse vídeo para a gente dar continuidade na série. A série já está quase acabando. Nós temos aqui poucas semanas aí. Então eu não podia deixar de estar gravando aí para vocês, tá? Mas eu estou um pouco gripada. Estou meio mal mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui como é que a gente vai entrar aqui. Depois eu preciso pegar meu Pokémon de volta. Vamos conversar com a Marley. Olá, Matheus te enviou. Matheus não, foi o Victor que me enviou, tá? Para conversar comigo. Vê se é líder do ginásio de aço. Pegue a insígna e volte aqui com sua dupla. Precisarei de ambas as insígnias. Ginásio de aço. Hum... My God. Olha só a galerinha lá. No lado direito tem uma cavidade. Esse carinha vai querer lutar comigo. Já estou até vendo. Tem que botar um Pokémonzinho aqui dentro. Eu acho que é isso aqui, né? Acho que abriu. Abriu! Volta, Haltz. Beleza. Só que agora eu quero o meu Pokémon de volta. Vamos lá. Vamos pegar aqui o... O Aggron. E a gente bota ele de volta. Beleza. Ou o Domiro. Olá, Drica Gamer. Não se esqueça de se afastar do seu oponente. Se ele estiver junto, marque seu spawn. Boa sorte. Oh, Tiesca. Tiesca entrou. Desai para o vídeo, Tiesca. Ei, galera. É isso aí. Bom, então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Hum, qual é o nome do líder desse ginásio? Caraca, boa pergunta. Chuck, Claire ou Jasmine? Boa pergunta. Deixa eu ver aqui. insígnia mineral. Nasio de aço. Mas não falo o nome do líder aqui não, cara. Eu vou chutar. Vou chutar, hein? Chuck, Claire ou Jasmine? Jasmine. Eu vou chutar em Jasmine. E vamos lá. Acertei. Vamos ver aqui. Próxima pergunta. Gold e Siva faz parte de que geração de Pokémon? Primeira, segunda ou terceira? Segunda geração. Beleza. Mais uma pergunta. Sudoudo é um Pokémon de que tipo? Fogo, rocha ou grama? É, rocha. Entramos. Muito bem, estamos dentro do ginásio. Está lá. Aqui, ó, ó, a líder do ginásio. Que legal, galera. Olha que lindo esse ginásio, né? Sempre muito bonito. Bom, vamos começar aí. Vamos ver se a gente vai conseguir derrotar esse, essa líder do ginásio aí, né? Bora lá. Magnemite, Aggron, Takedown. Nossa, mas olha só isso, Takedown. Aggron já foi pro saco. Caraca, vai tiranitar. Icy Fang. Earthquake. Caracas, mano, Hyper Beam. Não, não, não mata, pelo amor de Deus. Não, não mata. Vamos reviver aqui o nosso amigo. Ah, Hyper Beam. Caracas, mano. Magnemite, de novo. E, tá paralisado. Vamos mandar o Infernape, porque, ok, mas por que, mas por que, por que você detonou o Infernape, cara? Tiranitar. Vamos lá dar mais um revive aqui pra você, ficar de boas. Acho que você que vai ter que me ajudar aqui, Hyper Beam. Vai, vai, vai que a gente vai conseguir, hein? Hyper Beam. De novo, Hyper Beam. Vai, acabou o Hyper Beam. Ih, Earthquake. Mano, vamos lá, mais uma poção. Tem que fazer mais poção. Ai, ai, deixa eu ver aqui, qual Pokémon posso mandar. só tô com o Gengar. Vamos mandar o Gengar pra ver o que ele pode fazer por mim. Gengar, Payback. Shadow Ball. Deixa eu ver. Ô, Gengar, tão novinho, meu Gengar, ele é tão bebê. Contra um level 90. Gente, foi pro saco, Gengar. Tirando em tareco, é contigo, cara. Ice Fang. Não, tiranitar, não. Não, não morra, cara. Não morra, pelo amor de Deus. Earthquake. Quebra esse cara, putz, grila, mano, que saco. Não morre, mano, por favor. Vamos lá. Ice Fang. Ai, caceta, tá muito difícil, mano, tá muito difícil. Deixa eu trocar aqui, vamos mandar o Fearow, vamos ver se o Fearow consegue alguma coisa. Não, Fearow, não morre, Fearow. Aff, Blastoise. Alter Gun. Não morre. Caraca, mano, tá tenso aqui, hein. Não. Olha isso, cara. Blastoise, por favor, cara, não. Esse cara tá muito chato. Water Gun. Morreu meu Blastoise, ficou só o Tiranitar. Earthquake aqui. Ice Fang. Nada. Hyper Beam já foi pro saco. Ice Fang, não. Mano, eu vou, eu não acredito que eu vou perder, cara, né, não é possível isso. Não. Dá uma porrada nele, por favor. Deixa eu dar mais uma revivida nele aqui. Vamos ver se a gente consegue. Hyper Beam. Ice Fang. Ele tá freezing. Earthquake. Consegui. Ganhei. Muito bem. Oh, não. Tamanho não é documento, mas você se saiu muito bem. Entregue este item para a Marlee e complete sua missão. Ela me deu uma Ultra Ball, a Insígnia Mineral e o Smack Down. Nossa, galera, foi difícil. Eu não estava preparada para esses pokémons aqui. Agora parece que os próximos ginásios vão ser assim de nível muito alto, galera. Então eu preciso muito upar meus pokémons. E o único que tá mais ou menos aí é o Tiranitar, que foi o que salvou a nossa batalha, galera. Então eu preciso upar muito o meu Gengar, o Infernape, o Fearow. Esses pokémons aqui são os que eu mais gosto, que eu mais tenho usado. Então eu acredito que talvez esses aqui sejam o meu time, né? Ainda não sei, não tem nada definido. Vocês podem também fazer sugestões aí para o meu time, tá, galera? Então a gente já precisa montar isso logo e eu preciso de pokémons bem fortes, certo? Bom, galera, o vídeo vai ficar por aqui porque ela me deu a Insígnia e como sempre nós temos que entregar a Insígnia junto com o nosso amigo, né? Nosso companheiro de batalha. Então eu tenho que aguardar o Leanor para que a gente possa entregar essa Insígnia para a Marlee, ok? Então, no próximo vídeo a gente faz isso, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto, faça comentários, compartilhe o vídeo nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!